Ação imediata de volta e nós agradecemos o carinho de nossos telespectadores sempre ligados com a gente. Olha, mandam sugestões, enfim, participam do programa. E o beijo especial hoje vai para a Ana Isler e o filho Lucas. Também para o Wanderlei Cabral, do bairro Santa Cruz. E ainda a Lázara das Neves, do Jardim Primavera, que também sempre sintonizados aqui com a gente na TV Claré. Nosso carinho pra vocês. Olha, e a cidade de Rio, claro, recebeu ontem a visita do ex-delegado da Polícia Federal e agora deputado Protogenes. Ele esteve à frente de grandes casos como delegado, falou em uma palestra para estudantes de direito sobre suas experiências e, claro, conversou com a nossa equipe. Vamos ver como foi. Em pauta, dois assuntos polêmicos, corrupção e craque. Como combatê-los? É sobre isso que o ex-delegado da Polícia Federal e atual deputado Protogenes Queiroz, falou em palestra aos alunos de direito do Claretiano Faculdade. São dois temas que estão interligados e são situações hoje que ameaçam a nossa juventude, as nossas crianças, ameaçam o futuro do nosso Brasil. O povo brasileiro não aceita conviver com mais corrupção. Há uma sangria do dinheiro público em todos os níveis da federação, ou seja, encontra-se desvio dinheiro público no governo federal, encontra-se desvio dinheiro público nos governos estaduais, encontra-se desvio dinheiro público nos governos municipais, encontra-se corrupção dentro do poder judiciário brasileiro, crescendo aí o manto da impunidade, e por isso que a população vai para a rua querendo uma resposta imediata quanto aos escândalos que tem na República e não tem aí uma punição exemplar de todos os envolvidos em desvio de dinheiro público, principalmente de recuperar o dinheiro público. Protogenes ficou conhecido nacionalmente por estar à frente de investigações importantes. A principal foi a Operação Satyagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Como delegado, participou de investigações no esporte, como o caso MSI Corinthians e as fraudes na arbitragem do futebol, que ficaram conhecidas por máfia do apito. Na Câmara dos Deputados, integra a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack. O vasto currículo chamou a atenção dos alunos do Claretiano, que lotaram o auditório da faculdade. Além de serem atuais, os temas tocam diretamente o futuro profissional destes estudantes. E o objetivo é tentar verificar o que a sociedade pode fazer, embora não seja um fato só do Brasil, mas é um problema mundial, mas o que a sociedade pode ser feita para combater isso, que destrói a família, destrói as pessoas, a saúde. Mas a pergunta que todos querem fazer ao palestrante é aquela que está na boca do brasileiro. Como acabar com a corrupção no país? Nós vivemos num processo democrático, então nós temos que ir para as urnas, escolher o candidato certo, votar consciente, escolher um candidato com ficha limpa, escolher um candidato que vá realmente enfrentar o problema da corrupção e não vá se sucumbir dentro do Congresso Nacional, de fazer o jogo do sistema que ainda existe implantado dentro do país. E também de se manifestar, de se manifestar de uma forma democrática, de uma forma pacífica, sem violência, sem depredações, principalmente participando do processo democrático legislativo nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Há uma ausência da participação popular dentro das estruturas de Estado. A população apenas está na rua exigindo a maior responsabilidade pública dos políticos. Mas essa mesma população tem que ir para dentro dos órgãos, exigir essa responsabilidade pública imediata dos governantes. Com certeza. Só corrigindo que a visita do deputado foi na segunda-feira aqui em Rio Claro e não ontem, como eu citei. E aí fica a dica, né? Porque é ano de eleição, já que o voto é obrigatório, e vamos fazer a nossa parte, pelo menos, conhecer o melhor candidato que vamos dar o voto, né? Mas o problema é o que o deputado disse. Os que entram, não fazer o jogo do sistema. Ou seja, pode até ter uma ficha limpa e depois se corromper quando estiver lá dentro, né? É revoltante isso. E por isso temos que fazer a nossa parte depois das urnas, que é acompanhar o que cada um faz, se faz jus ao cargo e caso contrário, cobrar e reivindicar sim. Bom, isso cabe a nós, então, analisar o candidato. Depois, exigir que eles que estão no poder façam a sua parte. E falando ainda do setor policial, mas agora de uma homenagem emprestada pelo reconhecimento do trabalho de um militar que está, desde o começo do ano, passou a integrar a corporação de Rio Claro e com resultados positivos. Veja comigo. Capitão Sabino, da Força Tática da Polícia Militar, está em Rio Claro há um ano. Na semana passada, ele foi homenageado pelo Rotary Clube Rio Claro. Todo mês, o clube homenageia profissionais da cidade. O rotariano no seu clube representa a sua profissão, que nós somos um clube de profissionais. Então, nada mais justo do que a gente prestar homenagem aos profissionais da comunidade. Nós já tivemos durante esse ano o rotário aqui, engenheiros, médicos, sapateiros, padeiros, garçons. Então, são vários segmentos da comunidade que nós prestamos homenagem. Sempre uma reunião do mês é dedicada à Avenida de Serviços Profissionais. Então, essa homenagem é um reconhecimento aos profissionais da nossa cidade. A indicação de Sabino foi feita pelos próprios integrantes da PM em Rio Claro. Um reconhecimento aos serviços prestados à comunidade. Nós recebemos uma solicitação do Ângelo Kleiner, aqui do Rotary Rio Claro, solicitando que fosse indicado um policial para receber uma homenagem aqui na sede do Rotary, em razão dos bons serviços prestados aqui na cidade. Nós levamos essa solicitação ao comando do batalhão e nós, em conversa entre os oficiais, indicamos o capitão Sabino. Apesar de não ser de Rio Claro, é uma profissão minha, a profissão que eu desempenho. Então, eu desempenho aqui como se fosse morador, tentando melhorar a sociedade de Rio Clarense, independentemente da função que eles tiveram aqui. Para os superiores, a atuação de Sabino se caracteriza pelo exemplo e dedicação. Ele vem trabalhando arduamente nesse período, vestindo a camisa da nossa unidade aqui de Rio Claro, comandando a sua tropa pelo exemplo, trabalhando de forma incansável, à noite, adentrando madrugadas. E como a gente costuma falar no meio militar, ele vem comandando o pessoal pelo exemplo. E isso vem refletindo em uma grande produtividade operacional por parte, em específico, da subunidade que ele comanda, que é a Companhia de Força Tática, mas da tropa como um todo aqui do município de Rio Claro. Sabino nasceu em Ribeirão Preto e está na PM há 22 anos. Iniciou a carreira em São Paulo e teve passagens por várias cidades do interior, até chegar a Rio Claro em junho do ano passado. Quando chegou, gerenciava o batalhão. Desde janeiro, assumiu o comando da Força Tática. Por sinal, em um período dos mais críticos para a segurança pública da cidade. O começo do ano foi bastante complexo, com os índices criminais lá em cima, como você disse. Mas hoje, cinco meses depois de trabalho árduo, as equipes atuando bastante. Nós aumentamos em cerca de 30% a produtividade em número de prisões, em casos de roubo esclarecidos. E com essas ações, os índices criminais vêm caindo. Para você ter uma ideia, os índices de roubo do mês passado para esse, reduziram em quase 40%. Então, eu acho que tem tudo para melhorar e nós terminarmos esse ano com índices aceitáveis. A gente espera que os índices caiam mesmo, que continuem caindo. E se o trabalho é bem feito, tem que ser reconhecido, como foi mostrado na reportagem. Então, parabéns pela contribuição. Agora, o capitão citou a cidade de Rio Claro, quando fez essa avaliação em relação aos roubos. Só que, infelizmente, avaliando o estado todo de São Paulo, os números de roubo só têm crescido. Então, se aqui em Rio Claro tem caído, a gente espera que em todo o estado tenha esta característica aí também, né? Que venha a cair, que tenha esse índice de criminalidade que venha a cair no estado de São Paulo também, como o capitão citou. E, a seguir, eu recebo o superintendente do PROCON, Sérgio Santoro. Ele vai dar orientações sobre agências bancárias, um caso em que uma cliente foi indenizada por preconceito. Ainda vai falar sobre direitos, sobre a compra de imóveis e outros assuntos. Então, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho